Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu vou falar um pouquinho do SIM Dashboard. Eu andei notando que algumas pessoas têm problemas em configurar ele diretamente pela USB do computador porque às vezes ele dá um lagzinho entre o que acontece no simulador e o que ele mostra na tela do celular. Isso muito provavelmente acontece por conta da internet. Se a internet não for boa na sua casa, se não tiver a possibilidade de fazer conexão 5G, como alguns roteadores não têm essa possibilidade ainda, provavelmente você vai ter algum problema de lag na hora de você jogar. Isso, quando o carro é mais lento, não causa tanto problema assim. Mas quando é um Fórmula 1 ou quando é um GT3, um GTE, um carro mais rápido, em que as coisas acontecem de maneira mais rápida, isso é muito chato e acaba tornando um aplicativo quase que inútil. Então eu vou mostrar, eu estou com a minha camerazinha aqui, a minha GoProzinha. Eu vou filmar a tela do meu celular, espero que você esteja filmando. Está filmando? Como que eu faço e como que dá para você conectar o SIM Dashboard com o computador através da USB e não através do Wi-Fi. Eu tenho um cabinho de celular desse aqui, normal, tá? Eu vou tentar fazer com uma mão aqui, tomara que dê certo. Quando eu conecto, geralmente aparece isso aqui, ó. No meu Samsung antigo não aparecia. Aqui aparece, tá? Eu vou clicar em transferência de arquivo, deixa aqui. Depois eu preciso vir aqui ainda em configurações. Mas isso no Android, tá? No Android. Desculpa se você tem iPhone aí. Não sei mexer no iPhone. Faz muito tempo que eu não tenho um. Tive o 3GS há muito tempo atrás. Conexões em compartilhamento. E aí você vai em tethering USB. Fez isso, beleza. O seu PC já está pronto para configurar com o SIM Dashboard. Eu vou aqui no meu aplicativo. Vai aparecer que não está rodando porque eu não estou rodando nenhum jogo. E aí eu vou vir aqui, ó. Clico nessa... Eu estou gravando a tela do celular também. Espero que dê certo. Enfim, vamos lá. Várias gravações aqui. Provavelmente eu vou usar só uma ou outra. Eu vou clicar então aqui nesses pauzinhos aqui da esquerda. Vou descer até lá embaixo. E eu vou em opções. Depois de opções, eu vou em configurar seu PC. Você vai seguindo os passos a passos aqui. Nessa aqui, ó. Conexão USB ou Wi-Fi. Eu vou clicar em USB. Próximo, próximo. Conexão automática. No meu caso, nunca teve problema para eu necessitar configurar manualmente. Aqui aparece geralmente duas opções. Tá? Eu não sei qual é a diferença entre uma e outra. Mas eu clico na primeira aqui e geralmente dá certo. Aí eu clico em próximo de novo. Ele vai testar a configuração. O certo é esperar chegar no 100 ali. Mas não tem necessidade nenhuma, não. Você pode clicar no próximo já assim que aparecer. Você entende aqui. Pronto, terminar. Beleza. Tá configurado. Agora é em tese para não ter nenhum delay independente da sua conexão. Eu vou... Pera aí. A gente vai tentar ver se tem um delay entre o que eu aperto para aumentar a marcha e o que aparece ali de velocidade. Ó. Enquanto eu acelero, não tem delay nenhum. Mas vamos ver na hora que der sinal vermelho. Sinal verde. Sinal verde. Ó. Troquei. Troquei. É quase que instantâneo. Tem um... Eu diria que tem um delayzinho ali de uns 5 milissegundos. Coisa... 5 milissegundos quem vê como se eu soubesse... Como se eu tivesse capacidade de perceber um delay de 5 milissegundos. Mas é um delayzinho muito pequeno. Ó. Quinta. É muito rápido. Não tem delay nenhum. Isso aqui é muito melhor porque ele não... Ele não fica dependente da... Da variação da sua internet. Às vezes a sua internet está um pouco instável. Ou ela simplesmente não é tão boa assim. E percebam que eu estou inclusive usando um adaptadorzinho, ó. Não é... Está longe de ser o ideal. Não está ligado numa USB 3.0. Nada. Esse celular aqui é um... É um chinês. Já onda lá. Aquela marca chinês. Esqueci o nome. Não tem nada demais também. Não tem fast recharge. Não tem nada. Ah! Esqueci de olhar. Meu Deus. Até aqui, turco. Não tem nada demais o celular. E mesmo assim está funcionando outro certinho. O cabo dele também não é original. Não tem nada de utilizado aqui. Para mostrar o cenário ideal para vocês. Aqui é televisão verdade. Tirei o cara da corrida. Enfim, senhores. O videozinho era mais para mostrar isso, ó. Não tem problema nenhum. Eu não sei dirigir. Com duas mãos. Não fica pior ainda. Não tem delay nenhum. Funciona perfeitamente. E se você está com problema de atraso, isso aqui pode ser uma solução para você. Uma limitação, que eu acho, é que você precisa colocar ele num lugar parado. Porque eu geralmente, antigamente, eu colocava ele grudado no volante. Com o fio saindo dele, você vai acabar fazendo cagada no seu setup aí. Vai quebrar o celular, vai quebrar o cabo. Pode até quebrar a USB do computador. Enfim. Então você precisa colocar ele num lugar parado. Aí fica a critério de vocês escolherem, procurarem. Eu coloquei esse adaptadorzinho aqui, ó. É um suporte de celular para veículo. Eu coloquei e fiz uma gambiarra ali atrás. Já tem um vídeo meu falando sobre isso. E aí ele fica paradinho lá com o cabo aqui ligado no PC que está ali atrás. Beleza? Mas é isso aí, senhores. Esse é só um videozinho para mostrar uma maneira de driblar esse problema do lag entre o que aparece no seu simulador e o que aparece na tela do celular, no seu SIM dashboard. Beleza? No mais, valeu pela audiência, pela paciência, por ter assistido esse vídeo até o final. E a gente se vê muito em breve em mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.